Bom, rapaziada, essa eu acho que é uma das piores notícias que eu venho aqui dar pra vocês no canal, que é em relação a propriamente o MC Kevin que veio a falecer, tá ligado? Infelizmente, né? Mas dessa vez eu vim a trazer ao que alguns funkeiros vieram homenagear ao MC Kevin, beleza, rapaziadinha? Mano, uma das primeiras pessoas que eu acho muito importante eu trazer, tá ligado, que não teria como eu não trazer, é o Davidson Alves, tá ligado? Um dos maiores canais de notícia de funk, o cara tem a representatividade dele, inclusive, ele, mano, saiu de carro, rapaziadinha. Lá de Minas, pra ir pro Rio, pra ir pro show do Kevin, né, que o Kevin falou a dúvida de se ir, não sei o que, que foi o último momento que eles estiveram juntos, né, rapaziadinha? E o próprio Davidson teve seu pronunciamento que eu vou mostrar pra vocês. Salve, rapaziada, do canal. Quem fala sou o mesmo, Davidson Alves. Ô, mano, eu venho de te dar pra vocês uma notícia que eu tô, ô, mano, eu tô mais abalado que tudo, tá ligado? Ontem, mano, parece que era Deus me avisando mesmo, mano. E o próprio Kevin falou comigo, tá ligado? Falou assim, Davidson, você é o funk, viado. O que eu fizer, você pode gravar no canal, você tem que gravar, mano. Sua vida é isso, tá ligado? Rapaziada, eu vim pro Rio de Janeiro, mano. Eu juro, eu vim pro Rio de Janeiro só a bochão do cara, mano. Porque realmente eu sou muito fã dele, tá ligado? Vou virar, cara. Eu sou muito fã dele, mano. Eu era, mano. Eu, tipo assim, ô, mano. Eu acabei recebendo a notícia que ele morreu, mano. Rapaziada. Mano, eu, 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 eu sempre postei tudo sobre o cara, mano. Tudo. Desgraça, mano. Ô, mano, e ontem parece que era a despedida do cara, mano. Que ele falou pra mim desse jeito, com essas palavras deles. Eu te amo, irmão. Você é o funk, mano. Tudo que sei que acontecesse, tem que gravar mesmo, mano. Ô, mano, eu, é um dos poucos, tipo assim. Eu, eu, eu considerava esse cara o cara, ó. O artista mais estourado do, do, tipo assim, mano. Mano, ontem eu, ele e o PK, tava trocando muita ideia, mano. Ó, mano. Ó, mano, por quê, mano? Mano, ô, ô, velho. Ô, Kevin. Eu só tenho pra te falar, velho. A Deus te proteja e te dê um bom lugar, mano. E obrigado por tudo, velho. Obrigado por tudo, velho. Por tudo que você fez na minha vida, mano. Você mudou a minha vida, tá ligado? Fez eu enxergar outros ângulos. Você é louco, velho. Ô, tu. Ô, velho. Eu só tenho a agradecer mesmo, tá ligado? Eu só tenho a agradecer, mano. Eu só tenho a agradecer. Eu só agradecer. Rapaziada. Tanto que há duas horas, há três horas atrás, eu postei uma foto falando assim. Irmão, obrigado por tudo. Por tudo. Não preciso falar nem por que eu coloquei com essa legenda sem eu saber de nada, mano. Eu aposto que essa desgrava dá notícia do acidente dele, mano. Ô, mano. Desgrava. Ô, rapaziada. Ô, Kevin. Muito obrigado por tudo que você fez por mim, mano. Por tudo, mano. Porra, mano. Parece que eu perdi, tipo, uma pessoa da minha família mesmo, velho. Tchau, rapaziada. Tchau, tchau. Então, rapaziadinha, agora eu vou colocar pra vocês o seguinte, o que que praticamente o Nog falou em relação a esse assunto, beleza? Então só pega a visão, né, rapaziadinha, que ele meio que fez um vídeo. Rezando muito pra que não seja verdade, meu Deus, por favor. Alguém fala, seu Missy Kevin, tá bem, por favor. Se foi que tava falando o Nog, né, rapaziadinha. Aí ele postou um bagulho no Twitter, como vocês podem ver, da melhor forma aí, né, rapaziadinha. E logo na sequência ele já chegou postando uns stories. Família, eu tô desesperado aqui. Se alguém souber qualquer notícia com relação a MC Kevin, cês avisa, por favor, mano. Certo? Vamos orar, gente. Por favor, pra que fique tudo bem, demorou? Nossa, meu senhor, por favor, mano. Agora, rapaziadinha, eu vou colocar pra vocês o que o Ariel falou, né? Falou algumas paradas, enfim, pega a visão. Perder quantas pessoas for. Cê nunca vai aprender a lidar com seus sentimentos, tá ligado? Sempre que acontecer isso, vai ser uma dor que vai invadir, independente de onde você estiver, independente do que estiver acontecendo. Ela vai ser maior. Só que, parça, não adianta nem pedir que nós nunca vai te esquecer, mano. Esquece, esquece. Inesquecível, mano. Eterno no nosso coração, meu irmão. Fica com Deus, parça. Vai com Deus. E nós vai estar aqui fazendo por onde honrar por você aí. Tá ligado? Obrigado por todos os momentos, por todas as risadas e por tudo. É nóis, meu irmão. Tem também, rapaziadinha, o que que o MC Brinquedo falou. Não, 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 não. Meu Deus, mano. O Salvador também falou, né, rapaziadinha. Quem falou também, rapaziadinha, foi o BG e a Deolane, né, nos seus stories. Eu vou meio que ler aqui pra vocês, pra vocês pegarem mais ou menos a visão, que foi o seguinte, rapaziadinha. Ele falou assim, BG. Que Deus te guarde em um bom lugar, nego. O mundo da música está de luto. Que Deus te guarde em um bom lugar e dê tua força pra todos os meus amigos que eram seus irmãos praticamente. E pra toda a sua família. O mundo é cruel demais e você está em um lugar melhor. Descanse em paz. E outra parada, rapaziadinha, foi que a Deolane postou. Você é e sempre será o amor da minha vida. O amor mais lindo que teve. O homem que mais me amou e me admirou. Vai com Deus, menino. Eu vou sempre te amar. É, rapaziada. Um dos fatos muito tristes. Essa situação, eu vou ver no nome do MC Kevin, né. Eu queria que vocês deixassem nos comentários. Uma palavra de positividade pra confortar a família do Kevin. Uma situação muito pesada, de verdade mesmo, mano. Rapaziada, é o seguinte. O sucesso é muito difícil. A fama é muito difícil. O que a fama proporciona pra gente. E a gente que não teve base pra ter a fama. Pra ter dinheiro, pra ter sucesso. A gente almeja sucesso. A gente almeja a fama. Mas é muito difícil quando a fama chega, tá ligado? A gente erra. A gente é criticado. É muito difícil, tá ligado? E as pessoas querem criticar. As pessoas querem bater o pau. É muito difícil. É muito foda. Tá ligado? A gente que nunca teve essa vida. Caralho, mano. E aí, do nada, tudo acaba. Porque a gente não se preparou pra isso, tá ligado? Aí, o que acontece? Gente, o brasileiro é engraçado. O brasileiro tosse pro cara chegar. Quando o cara chega e o brasileiro vê o cara bem, o brasileiro para de torcer. As pessoas param de torcer. Não sei se é o brasileiro, porque eu não conheço afora. Eu conheço o Brasil. As pessoas param de saber, tomara que ele ganhe, tomara que ele vença. As pessoas começam a retroceder. Começam a torcer contra, tá ligado? Porque vê o cara bem. Vê o cara com a melhor roupa, com o melhor restaurante, com a melhor casa. Vê o cara com a melhor namorada. Enfim. As pessoas começam a retroceder, tá ligado? E começam a julgar, julgar. Mano. Imagina a cabeça do Kevin. Sei lá, parece que eu me sinto no corpo dele, tá ligado? Eu me sinto, mano. Por que, caraca? Gente, olha só. Eu tô gostando aqui porque, cara... A gente precisa de mais amor. A gente não. As pessoas precisam de mais amor, cara. Tá ligado? Eu tava agora curtindo e tal, me divertindo. Mano, quando eu soube... Tipo, a minha vida parou, tá ligado? A gente precisa de mais amor. Várias coisas aconteceram comigo e eu pensei... Juro pra vocês. Eu falei, mano, eu vou me jogar daqui. Eu não quero saber. Eu vou acabar com a minha vida. Eu vou acabar com a minha vida. E tipo assim, mano, caralho, que eu vejo isso acontecendo, mano. Caralho, eu falo, que isso, meu Deus? Por que, mano? Caralho, sério. Eu tipo assim, eu vejo e falo, caralho, mano. Que isso, porra, mano. Não, 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 não. Quero eu mandar um beijo pra família do Kevin. Meus sentimentos. Pros amigos, pra todo mundo que gostava, gente. Eu tô chorando, né? Ah, o nego do Morel tá bêbado, tá isso. Não é isso. Eu tô sentindo aqui, mano. Caralho, parece... Mano, eu tô muito triste. Eu tô muito triste, gente. Pelo amor de Deus. Eu tô muito triste. Mas é isso, mano. Que Deus abençoe. E a família dele passe por essa situação, valeu? Eu, como sou muito fã do cara, tô muito de luto, troca. É foda.